Bom galerinha, dá um liga aí ó, rodando o Virtual Race japonês no Teradrive mano, emoções fortes eu posso sentir aqui mano Cartucho de 32 bits aí ó, um chip especial aí ó Mega Drive, o passado é agora Eu estive em casa chamada, você pagava bicharia nos Pimbaltai, você pagava bicharia nos Pimbaltai, então hoje em dia 5, 10, 15 mil Esse aqui agora está me escondo a tela, ele é só Mega Drive, deve ser cagado no capastro mesmo E aí